CAPÍTULO VII. DA REVISÃO DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. Artigo 220. A revisão será recebida e processada mediante requerimento quando inciso inciso I. A decisão for manifestamente contrária a dispositivo legal, ou evidência dos autos. inciso II. A decisão se fundar em depoimentos, exames periciais, vistorias ou documentos compravadamente falsos ou evados de erros. inciso III. Surgirem, após a decisão, provas da inocência do punido. § 1º. Não constitui fundamento para a revisão a simples alegação de injustiça da penalidade. § 2º. A revisão, que poderá verificar-se a qualquer tempo, não autoriza a agravação da pena. § 3º. Ocorrendo o falecimento do punido, o pedido de revisão poderá ser formulado pelo cônjuge ou parente até segundo grau. Artigo 221. O pedido de revisão será sempre dirigido ao prefeito, que decidirá sobre o seu processamento. Artigo 222. Estará impedida de funcionar no processo revisional a comissão que participou do processo disciplinar primitivo. Artigo 223. Julgada procedente a revisão, a autoridade competente determinará redução, o cancelamento ou anulação da pena. Parágrafo único. A decisão deverá ser sempre fundamentada e publicada no órgão oficial do município. Artigo 224. Aplica-se ao processo de revisão, no que couber, o previsto neste Estatuto para o processo disciplinar. Disposições finais e transitórias. Artigo 225. As disposições deste Estatuto aplicam-se, no que couber, aos conselheiros do Tribunal de Contas do Município, aos funcionários da Câmara Municipal, do Tribunal de Contas do Município e das Autarquias Municipais. Artigo 226. É vedada a participação do funcionário no produto da arrecadação de tributos e multas. Artigo 227. Até 31 de dezembro de 1979 continuarão a ser pagos os adicionais por tempo de serviço nas bases e condições estabelecidas na legislação anterior a este Estatuto. Artigo 228. Salvo disposição expressa em contrário, a contagem de tempo e de prazos previstos neste Estatuto será feita em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do seu término. Artigo 228. Parágrafo único. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o término cair em sábado, domingo e feriado ou em dia aqui. Inciso inciso primeiro. Não houver expediente. Inciso inciso segundo. O expediente for encerrado antes da hora normal. Artigo 229. As disposições deste Estatuto aplicam-se aos integrantes da carreira do Magistério Municipal e de outros quadros especiais no que não contrariarem a legislação específica. Artigo 230. O funcionário ou inativo que, sem justa causa, deixar de atender à exigência legal, para cujo cumprimento seja marcado o prazo certo, terá suspenso o pagamento dos seus vencimentos ou proventos, até que satisfaça essa exigência. Artigo 231. Lei especial disporá sobre as jornadas ou regimes especiais de trabalho. Artigo 232. Ao funcionário poderá ser concedida a gratificação por dedicação profissional exclusiva, na forma estabelecida em lei. Artigo 233. Enquanto não editadas as leis e os decretos regulamentadores previstos neste Estatuto, continuarão a ser observados, no que couber, os respectivos preceitos legais em vigor. Artigo 234. Ficam mantidas as funções gratificadas até que lei especial defina sua nova situação jurídica. Artigo 235. Fica mantida, até que seja reformulada, a legislação relativa às horas extras de trabalho do quadro de cargos de natureza operacional. Artigo 236. Ressalvado o disposto no artigo 84, o provimento de cargos far-se-á, sempre no grau a da respectiva referência, assegurado ao funcionário o direito de ser classificado no grau de valor igual ou, em não havendo este, no de valor imediatamente superior ao que se encontrava no cargo anteriormente ocupado. Artigo 237. Revogado. Artigo 238. O dia 28 de outubro será consagrado ao funcionário público municipal. Artigo 239. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 240. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial os artigos 2º e 7º da Lei nº 8.215, de 7 de março de 1975, os artigos 4º e 5º da Lei nº 7.747, de 27 de junho de 1972. Oº2 e 7º da Lei nº 9.150, de 26 de março da Lei nº 9.15, de 16 de março de Jul having nuvens nos aumentos enormes helt Brooke miles e Porto 11 Night 3.965, de 16 de março de julho 4º e 19 km! Obrigado.